Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. E qual que é o objeto que mais te fascina no universo, em tudo, se você escolheu uma coisa? Aí é buraco negro, né? Aí não tem como, né? Buraco negro é um objeto mais intrigante, mais... Como dizia o Stephen Hawking, nem se você pegar o melhor roteirista de Hollywood, ele conseguiria escrever algo que chegue perto que um buraco negro. Buraco negro é sensacional. Ele foi descoberto... Quando foi descoberto o buraco negro? Então, o buraco negro foi primeiro descoberto teoricamente, né? Lá com Einstein, com o Schwarzman, com o Friedman, com aquela galera lá que estudava relatividade. Não chamava buraco negro, eles chamavam de estrela negra, porque eles iam fazendo contas para ver o que acontecia com determinadas estrelas quando elas morriam. Então eles pegavam uma estrela que tem duas vezes a massa do Sol. Vamos lá, fazia a conta. Ah, isso aqui não vai acontecer nada. Três vezes a massa do Sol. Quatro vezes. Cinco, seis, sete, oito. Quando chegou em oito, opa, aconteceu um negócio diferente aqui. Isso tudo na caneta? Tudo na caneta. Que isso, velho. Tudo na caneta e lá no começo do século. Quando chegou em oito vezes a massa do Sol, falou, opa, oito vezes não, cara. Oito vezes dá um problema aqui. Entendeu? Oito vezes acima da massa do Sol, a estrela explode como supernova. Então ela não tem uma vida igual as outras estrelas até oito vezes a massa do Sol. Isso aí chamou a atenção deles. Entendeu? Desses caras todos. Aí eles continuaram fazendo conta. Falaram, ué, mas quando explode a supernova, não acaba a estrela toda. Sobra um caroço dela. Tá bom, então vamos pegar esse caroço aqui. Se ele tem uma vez a massa do Sol, duas, três. Quando chegou em três, falou, ué, três aconteceu um negócio muito esquisito. Quando esse carocinho que resta, ele é três vezes mais massivo que o Sol, ele não suporta o próprio peso e vira um buraco negro. E até três vezes vira uma estrela de nêutrons. E aí o Schwarzschild, que é o cara que calculou o raio de Schwarzschild, que a gente chama hoje de horizonte de eventos, foi calculado por ele quando ele falou o seguinte, ó, cada objeto tem uma distância que você chegou, a partir daquela distância você não sai mais. E aí que virou o tal famoso horizonte de eventos e tal. Então toda essa galera calculou tudo isso. Não existia esse termo, buraco negro. Não tinha nem ideia que ia chamar isso. O Einstein chegou a chamar de estrela negra, porque era uma estrela que não ia... Ela ia ter uma força gravitacional tão forte que ela não ia emitir radiação. Então ele ia ser um negócio, um objeto negro no universo, uma estrela que morreu negra. Aí, o tempo passou, ali na década, depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a astronomia, por conta dos radiotelescópios. Durante a Segunda Guerra o pessoal descobriu isso aí, e depois os astrônomos começaram a aplicar os radiotelescópios para observar o universo. E quando eles apontaram para um objeto, eles viram ali uma forte emissão em ondas de rádio, que eles chamaram de quasar. Quasar. Que é um quasar. Eles não sabiam o que era ainda. Por isso que eles deram esse nome, que quasar é Quasisteler Radio Source. Entendeu? É uma fonte de rádio quase estelar. E aí eles viram aquilo ali. Só que como eles tinham a radiação emitida, você consegue fazer as contas. E aí eles calculam, fizeram a conta, e na hora que eles foram calcular a massa daquele objeto para emitir aquela quantidade de radiação, deu uma massa absurda. Deu uma massa de centenas de milhares de vezes a massa do Sol. Que isso, cara. Aí os caras falaram, ué, como pode existir um objeto desse? Tá certo isso aqui. Refizeram, não. É um objeto supermassivo, que eles chamaram. E aí eles voltaram lá na conta daquela galera, pegaram as equações da relatividade e tal, e aí foi assim que descobriram os buracos negros supermassivos. Na verdade foi um quasar, foi o primeiro objeto a ser descoberto. Foi o Einstein mesmo que, ou foi o Stephen Hawking, não sei, que achou que ele estava errado e estava certo sobre os buracos negros? É. Foi, não foi? O Einstein falou... Não, o Einstein não é que ele falou que estava errado. O Einstein falou assim, isso aqui é uma estrela negra e nós nunca vamos detectar na nossa vida, cara. Entendeu? Mas aí, por conta disso, ele começou a ver como que as leis da física se comportavam perto de um objeto desse. Isso é que é legal do Einstein. Então ele viu que o que manda ali é a relatividade. Então ele começou, porque aí ele começou a fazer as contas, e ele falou, não, nesse objeto aqui, a gravitação universal do Newton e tal, ela para de funcionar. Tem que ter um negócio novo para a gente explicar. E aí ele foi desenvolvendo toda a teoria da relatividade em cima disso e tal, e tal, entendeu? E aí ele... Então, teoricamente, estava tudo ali. Só que ele falava, cara, isso aqui nós nunca vamos detectar. E não foi só isso, não. Onda gravitacional também. Ele pegou dois desses objetos e se esses dois objetos colidirem no universo? Aí ele falou, cara, isso aí vai ser uma colisão tão intensa que o tecido do espaço-tempo vai ondular igual uma superfície de um lago quando você joga pedra. E ele deu o nome para isso de onda gravitacional. E ele também falou, jamais vamos detectar isso. Entendeu? Isso em 1905, 1910, 1915. Tudo ali. O cara foi um gênio mesmo. Aí, 100 anos depois, em 2015, nós detectamos a primeira onda gravitacional. 102 anos depois, a gente tinha a primeira foto de um buraco negro. Cara, que... Então... Antes também teve o filme do Interestelar, né, pô? É, e teve o filme do Interestelar com a representação. Então, aí, lá em 19... Isso aí do Quasar foi na década de 60, quando o pessoal descobriu aquele Quasar. Aí o pessoal falou, opa, então tem esse... Esse objeto existe. E aí eles começaram a apontar, começaram a descobrir vários outros objetos. E algumas pessoas falaram assim, cara, a gente está vendo que é uma galáxia que tem esse objeto. Vamos apontar para a nossa galáxia para ver o que acontece? E aí apontaram para a nossa galáxia. Lá para o centro dela. E lá, eles viram que tinham estrelas que tinham uma órbita muito esquisita. E quando você tem alguma coisa orbitando alguma coisa, isso é muito bom. Porque você tem parâmetros para você fazer o cálculo. Aplica lá a lei da gravitação, GMM dividido por D ao quadrado e tal. Os caras aplicaram e descobriram que no centro da galáxia tinha um objeto que tinha 4 milhões de vezes a massa do Sol. que é o buraco negro da Via Láctea. Então, esse cara aí, esses dois caras, foi que ganharam o prêmio Nobel em 2019 por conta disso, dessa descoberta. E é o Sagitários A Estrela. Que aí virou o Sagitários A Estrela. Por que é Sagitários A Estrela, né? Porque fica na constelação de Sagitário e o A, quando você tem a estrelinha nesses objetos, então tem o M87 Estrela também. Ah, não sabia. São objetos que emitem muita radiação em ondas de rádio. Então, o Sagitários A Estrela é, por que é A? Porque é a primeira fonte emissora de ondas de rádio na constelação de Sagitário. Então, Sagitários A Estrela. Entendi. Porque não tem só ele, né? Tem várias outras. Se você pegar o mapa do Centro da Via Láctea, tem o Sagitários B, Sagitários B1, Sagitários não sei o que, entendeu? Tem várias outras fontes ali. Isso é uma loucura no Centro da Via Láctea. O Centro da Via Láctea é uma loucura. É uma loucura. E aí tem o Sagitários A Estrela ganha esse nome. Então, quando você tem uma fonte emissora de ondas de rádio, muito intensa, você dá um nomezinho de estrela pra ela. A convenção. A estrelinha ali. E dá pra calcular até onde a gravidade dos buracos negros alcançam? Sim, aí é o Schwarzfeld que calculou isso. O Schwarzfeld era um cara lá contemporâneo do Einstein, um alemão, Carl Schwarzfeld, e ele calculou o raio de Schwarzfeld, que a gente chama de horizonte de eventos, que é a influência gravitacional. Entendi. Mas ela não é... Por exemplo, tem a questão da matéria escura, que ninguém sabe o que é também. A minha dúvida é, tudo orbita esse buraco negro no centro da Via Láctea? Essa é uma grande questão que tem. Não, não é. A gente orbita o centro da galáxia. Beleza. Beleza. Mas a gente não está orbitando o buraco. O buraco negro está ali no centro da galáxia. Porque tem galáxia que o buraco negro está deslocado do centro. Porque acontecem efeitos ali, mas os objetos continuam orbitando o centro da galáxia. Entendi. Que loucura. E nós não vamos cair nele, não vamos ser sugados por ele, nem nada disso. A não ser que a gente chegue perto. O perto é o quê? O horizonte de eventos. Que é muito perto mesmo. Aí é muito perto, porque é... questão ali de um, dois anos-luz de distância dele. Entendi. E nós estamos a 26 mil. 26 mil. Estamos tranquilos. Ah, o perto ainda é longe, né? Tipo assim, os nossos... Ah, sim. Os nossos parâmetros, né? É uma coisa... E eu tenho a sensação, quando eu vejo... Ah, o buraco negro engoliu uma estrela. Isso aconteceu em, sei lá... Nossa, aconteceu em quatro segundos. Qual que é o processo? Quanto tempo demora para o buraco negro engolir uma estrela? Então, vamos lá. Uma coisa muito legal que está acontecendo. Eu até fiz vídeo essa semana disso. Os astrônomos, eles estudam um. Eles gostam de estudar o centro da galáxia. É muito complicado. Mas hoje a gente tem equipamento que consegue ver todos aqueles objetos ali no centro. E faz 20 anos... Olha só que legal. Faz 20 anos que os astrônomos descobriram um objeto que está esticadinho em direção ao buraco negro da Via Láctea. Esse objeto, ele não é uma estrela. Muito provavelmente, ele é o resultado da colisão de duas estrelas. Criou uma nuvem de poeira de gás. E essa nuvem de poeira de gás está sendo puxada pelos sagitários à estrela. Faz 20 anos que ela está sendo engolida. Entendi. Entendeu? Aí eles já calcularam. Em 2036, essa nuvem... Porque parece que ela está orbitando, mas está sendo engolida. Ela vai passar mais perto ainda. Então pode ser que em 2036 ela seja totalmente devorada pelo buraco negro. Entendi. Então é um período assim, sei lá, uns 50 anos. Se eu pegar assim, menos de 60 anos. Que é uma coisa muito legal, né? Mas tem essa coisa, por exemplo, o primeiro contato ali é demorado e quanto mais vai se aproximando, vai se acelerando esse processo de ele engolir a estrela? Vai ficando mais rápido? É, mas o mais rápido demora anos. Entendi. Demora anos. Que legal, cara. Que legal. É porque quando ele... Quando a gente vê... No caso... Esse caso é um caso muito tanto que virou uma notícia muito impressionante. Porque é um caso praticamente único dos astrônomos estarem monitorando o buraco negro e se alimentando. Porque eles vão lá, observaram um ano, observam no outro, observam no outro. Tem 20 anos de observação. Então eles conseguiram desenhar a trajetória. Saquei. Agora, normalmente, o que a gente vê quando um buraco negro se alimenta, que ele engole uma estrela, isso chama um evento de ruptura de maré, a estrela está lá orbitando, deu alguma instabilidade, ela passou perto do horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, ela vai ser puxada. Quando ela é puxada, acontece o que o Hawking falava da espaguetificação. Uma parte dela puxa muito, a outra parte dela ainda está fora. Só que a gente não sabe, porque quando a gente olha, a gente vê um instantâneo daquilo. Então a gente vê só aquele momento. A gente teria que ficar monitorando para saber quanto tempo que aquilo lá vai desaparecer. Tem um vídeo, se eu não me engano, é o vídeo quando descobriram o buraco negro no centro da Via Láctea, que são as estrelas orbitando. Isso, é isso aí. Aquilo ali foram anos de observação, então. Foram anos de observação. Para ter um videozinho curtinho, acelerou tudo. São anos de observação. Que isso, cara. Porque aí eles descobriram, aí começaram a apontar para lá. Aí na hora que você monta todo aquele vídeo, aí você vê a estrela lá. E com isso você calcula a massa. E aí calculou a massa, descobriu que tinha esse buraco negro. É um trabalho insistente, né, cara. É. Esse trabalho de monitorar a coisa, são anos fazendo isso. Imagina a frustração na pessoa, o Stephen Hawking, por exemplo, que não viu a foto. Não viu a foto. E ele participou do processo ali, né. Assim, ele não sei se ele participou tanto, não. Mas ele não viu a foto de todo jeito. Mas o Stephen Hawking, a busca dele eram outras, né. Que ele também não viu, não vai ver acontecer. Não vai ver. Que era a radiação Hawking, tudo que ele propôs lá na tese de doutorado dele. Entendeu? Mas com certeza, se no dia da foto, o Stephen Hawking estivesse vivo, seria um negócio espetacular. Ele lá apresentando, né, a foto. Eu achei interessante, eu fiz um episódio só sobre Interestelar com o professor de física, lá da minha cidade. A gente falou só sobre isso. E aí, eu postei um cortezinho no TikTok e eu percebi que a nossa geração não se tá perdida. Foi o único vídeo que viralizou, foi algo físico, né. E ele tava falando sobre quando eles se aproximam do buraco negro, sobre o tempo e tal, aquilo tudo do filme. Aí os comentários. Não, mas nada é mais rápido que a luz. Não, aí o comentário embaixo, né, porque você nunca andou de fetiono com a escada em cima, algumas coisas assim. Como que é possível se aproximar de um buraco negro ou qualquer buraco negro vai destruir tudo que aproxima dele? É sem você. Você pode se aproximar contanto que você fique fora do horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, não tem volta. Mas dá pra... Tá, não tem volta. Mas dá pra passar sem ser desintegrado, sem ser espaguetificado, o que fala? Isso. Dependendo do tamanho? Se você ficar fora do horizonte de eventos, tá, tranquilo. Entendi. Tanto que lá no interestelar é isso, aqueles planetas orbitam o buraco negro fora do horizonte de eventos. Entendi. Mas eles estão muito perto, por isso que o tempo ali passa diferente, porque eles estão numa situação relativística. Entendi. Então, o horizonte... O alcance gravitacional desses buracos negros é muito menor do que o de uma estrela no comum, por exemplo? É menor. É lógico, porque o buraco negro é muito pequeno, cara. Ah, que doideira. O buraco negro... O que é um buraco negro, né? É uma grande concentração de massa. Vamos lá, o pessoal entender. Existe um negócio que a gente calcula que chama densidade. Densidade, a fórmula para você calcular a densidade é massa dividida pelo volume. Isso é a fórmula. Um buraco negro é uma grande quantidade de massa, então o numerador é um número muito grande, concentrada num espaço muito pequeno, num volume muito pequeno. então o denominador na matemática ou no cálculo a gente fala que ele tende a zero. Ele não é zero, mas ele tende a zero. Então quando você pega um valor muito grande e divide por outro que tende a zero, o d da densidade aqui que a gente está calculando ele tende ao infinito. Então o buraco negro ele é um objeto muito compacto com densidade muito que tende ao infinito num volume muito pequeno. por conta dessa equaçãozinha que eu falei para vocês é que o Einstein falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. O que ele quer dizer isso? Que Deus pegou toda a massa e dividiu por um volume que é zero. Não é zero, mas ele tende a zero. É muito próximo de zero. Então por isso que o buraco negro é isso. Agora o raio de influência do buraco negro tem aquela imagem lá que agora eu não vou lembrar mas o do Sagittarius a estrela o raio o horizonte de eventos dele seria algo eu falei um ano luz, dois mas acho que é menos agora que eu estou lembrando da imagem seria alguma coisa do tamanho do sistema solar um pouco maior mas é pequeno do tamanho do objeto que tem. Entendi na minha cabeça era por ser muito massivo por isso que eu perguntei se tudo na nossa galáxia orbitava lá eu pensei que o alcance gravitacional dele era um absurdo também. Não, nós não sofremos influência dele mas estamos muito longe qual que é o buraco negro mais próximo daqui? O mais próximo daqui é um buraco negro que foi descoberto pela missão Gaia há pouco tempo agora é um buraco negro uma coisa importante nós estamos falando de buracos negros super massivos mas não existe só esse tipo existem buracos negros de massa estelar que é aquilo que eu falei no começo quando os caras fizeram a conta da estrela então é assim o buraco negro ele é dividido pela massa se um buraco negro tem de dezenas de vezes a massa do Sol até 100 cento e pouquinho a gente chama ele de buraco negro de massa estelar se tem se o buraco negro tem de centenas de vezes até milhares de vezes a gente chama de buraco negro de massa intermediária e se o buraco negro tem de dezenas de milhares até bilhões de vezes a massa do Sol são super massivos hoje tem um pessoal que divide o super massivo vai até milhões de vezes a massa do Sol e se tem bilhões o pessoal criou uma nova classificação que é o ultra massivo mas é um negócio que não é consenso não então tem essas três coisas buraco negro de massa estelar tem muitos espalhados aí estima-se que na Via Láctea tenha 100 milhões de buracos negros de massa estelar que isso muita coisa porque são estrelas grandes que foram morrendo e se transformaram em buraco negro o mais próximo da Terra está a 1500 anos luz de distância 1500 anos que legal só que ele é aí ele é muito pequenininho não dá pra fotografar não dá não dá nem pra então como que foi descoberto isso que é legal existe uma missão chamada Gaia da Agência Espacial Europeia que ela fica fotografando todas as estrelas da galáxia ela já fotografou 2 bilhões de estrelas 2 bilhões de estrelas e no meio de tudo isso os astrônomos pegam aquilo e ficam estudando e aí eles viram que tinha uma estrela a Gaia faz bastante tempo então a Gaia monitora também então eles viram que tinha uma estrela que quando eles fizeram a conta a estrela tinha um movimento muito rápido claro e ela tava orbitando um nada então ela tava orbitando aqui e não tinha nada pra ela orbitar aí eles pegaram aquilo ali e falaram vamos ver isso aqui com cuidado fizeram a conta e descobriram que aquela estrela orbita um buraco negro com 1500 vezes a massa do Sol 1500 vezes não 1500 vezes é não de 80 como que é 70 e poucas vezes a massa do Sol a 1500 anos luz de distância entendi muito legal esse é o mais próximo de nós mas ele é muito pequenininho e tal o da Via Láctea tá a 26 mil anos luz de distância e o da M87 o da M87 é 50 milhões de anos luz sua disposição para aprender é admirável mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais a jornada do conhecimento exige paciência e dedicação e você está trilhando este caminho com maestria pensando na questão do universo de tão quão grande é quão amplo é qual é a possibilidade na sua visão de existir uma vida inteligente fora do nosso zero zero nem o ETB Lu o ETB Lu é ali no Mato Grosso só brincadeira a galera está enchendo o saco da gente para trazer um como que é o nome qual deles Rafael Hungria que eu faço isso cara Rafael Hungria é um estudioso sei lá nem sei o jeito quem que é é um cara que fala do ETB Lu afirma que existe o ETB Lu essas histórias aí então cara eu vou te falar quem que é o ETB Lu o ETB Lu é uma pessoa famosíssima num ramo entendeu é chamado Urandir entendeu é Urandir esse cara ele é um ele é um ilusionista ah é é ele que criou aquele negócio do ETB Lu e tal ele é um ufólogo a gente teve aqui um ele é um ufólogo a gente teve um diretor o diretor do programa do Danilo Gentili do The Noite ele veio aqui ele contou a história da época do CQC que eles foram lá e aí ele falou afirmou que pô eu vi eu tava lá com a câmera na mão e eu vi que aquilo ali era tudo tudo uma jogada de uma estratégia de marcha ali pra vender um lugar novo lá sim é pra ganhar dinheiro né é só pra droxa mas aí que tá aí você falou um negócio muito importante quem que o cara era o que o daqui que veio aqui não o cara que você falou que viu isso lá o que que ele era não peraí eu falei que quem veio aqui é o diretor do programa do Danilo Gentili que na época era um operador de câmera o cara é diretor de um programa e operador de câmera esse cara não é o alvo desse cara do Urandir não é não o alvo dele são pessoas cara que não tem conhecimento nenhum sim que são essas pessoas que tão comentando bastante vocês deveriam chamar o Urandir o Rafael Hungria a gente fala a gente não quer ficar falando porque uma coisa cara é você pegar um cara que é um operador de câmera um cara que né que conhece na hora que ele olha aquilo ali ele fala cara vocês tão de brincadeira é uma lanterna sem ideia nem apagando agora quando você pega uma pessoa fragilizada que é o alvo desses caras é isso são pessoas que são fragilizadas são pessoas que não tem conhecimento nenhum entendeu Malemal tem tem o primeiro a primeira até a quinta série mas você vê que o ETB Lu ele fala para as pessoas buscarem conhecimento então ele tá jogando contra ele mesmo isso mesmo e é justamente isso o lance dele é vender o terreno dele ali no Mato Grosso é isso que ele quer virou um polo ali esse negócio ainda tá lá não acho que não já pegaram ele já parou com isso ah é pegaram e tipo será que a justiça pode ser aplicada nesse caso você enganou muita gente seu pilantra aí é muito difícil né cara porque assim ele não vamos dizer ele não coagiu ninguém a dar dinheiro pra ele as pessoas deram o cara as pessoas deram o cara porque deram porque deram entendeu então aí vai fazer como pois é tu vai falar você caiu num golpe cara eu não posso fazer nada você não acreditou naquilo que o cara você pagou pelo teatro exato você não acreditou você não acreditou no cara que ele ia e tal a galera que acredita vai continuar reclamando pô vocês tem que levar ele aí mas é impressionante como eles tem uns minions ali é mano a galera aqui eles tem pô cara e você tem cara mas e aí você não acha que pode existir vida então vida pode existir vida né vida eu acho que existe aqui no sistema solar essas luas aí de Júpiter e Saturno que tem água no interior delas e tal vida microbiana micro-organismos sim com certeza deve ter praticamente certeza que tem agora uma vida igual a gente é muito complicado cara é muito aí o pessoal fala assim ah o universo é infinito então cara pode ter mas vamos lá olha só para essa vida aqui nós né nós como a gente conhece sim a gente está num planeta rochoso vai listando aí só o que eu vou falar porque eu lembro de cabeça um planeta rochoso que tem um determinado tamanho que tem uma atmosfera com x por cento de nitrogênio x por cento de oxigênio x por cento de vapor d'água totalmente em equilíbrio ozônio metano dióxido de carbono monóxido de carbono e mais uma pancada de elemento tudo em equilíbrio uma combinação uma combinação ela orbita não é orbita qualquer estrela ela orbita uma estrela anã amarela o sol o sol que está numa fase determinada da vida dele que não emite tanta radiação nem emite menos radiação nem virou uma anã branca tem influência da lua isso tem uma lua que não é qualquer lua é a maior lua em tamanho relativo ao planeta a nossa lua ela é gigante perto das outras com relação a terra tem que ter essa lua que orbita a uma determinada distância também porque se estiver muito longe não serve se estiver muito perto também detona tudo num sistema solar que tem a distribuição que ele tem que tem um planeta grande como Júpiter naquele lugar ali que acaba servindo como proteção para a terra sim entendeu e fora isso cara vamos lá são 4,5 bilhões de anos de evolução com água em estado líquido na superfície e mais um monte de e impacto impacto é ruim é ruim mas é importante também porque ele pode trazer coisa ele pode trazer aminoácido ele pode trazer compostos orgânicos ele pode trazer água para o planeta e tudo então quantas variáveis eu falei aqui algumas algumas 50 cara não é nada isso não é nada porque a gente nem sabe quais são todas as variáveis que tem que entrar nessa equação para a vida ser do jeito que ela é aqui então quando o pessoal fala assim ah mas o universo é infinito cara beleza o universo é infinito mas as condições para ter vida elas não são infinitas a gente conhece elas e aonde que isso vai se repetir então assim na minha visão o número ah e adiciona hoje no final dessa equação toda aquilo que a gente falou a autodestruição sim porque pode ser pode ser que tenha tido alguma civilização mas ela já tenha se autodestruído alguma guerra alguma coisa entendeu então assim na minha visão o pessoal até enche meu saco lá brincam comigo ah você é um cético não acredito não acredito que tenha vida inteligente inteligente em outro lugar do universo eu não acredito e uma vida mais inteligente do que a nossa que controla tudo o que a gente faz como se a gente estivesse numa matrix boa aí é uma outra teoria legal mas isso fora da terra porque poderia ser uma inteligência artificial que seria mais inteligente na terra e aí seria na terra tem o pessoal que fala que a gente foi plantado aqui né tem essa teoria que cara tudo isso aí que eu falei é besteira esquece tudo isso nós fomos plantados então nós somos experimentos dos reptilianos de alguma coisa ou de alguma coisa que foi plantado aqui nós estamos aqui vivendo na verdade tipo um mundo de Truman entendeu isso aqui é um experimento um grande big brother exatamente e uma hora vai acabar do nada que a gente nem vai saber vamos desligar a câmera vamos puxar da câmera da tomada e acabou a nossa entendeu tem isso aí mas não mas eu fico nas aspirações as vezes que as vezes eu penso que é isso cara porque você vê a vida repleta de tantos protocolos que se repetem ah sim o que você fala não é possível cara deve ter alguma porque assim as coisas as histórias se repetem é o cara que vai lá e conhece uma namorada e casa e tem um filho e depois vai lá e evolui e o filho vai pra lá morre beleza repete parece um script né é um script cara teve um dia que eu tava eu tava num velório já até contei essa história que eu vi cara eu tava ali eu não depende do momento de você enxergar a matriz foi como se eu estivesse vendo de fora pô beleza tá chegando os caras que eles vão pegar a tampa do caixão e vão cobrir o caixão e aí todo mundo vai começar a chorar de uma forma mais exagerada e vai levar lá e vai enterrar e depois todo mundo vai se despedir e vai embora você fala pô já vi essa cena várias vezes e tipo isso se repete o tempo todo e ah de infinito né é infinito e tanto o casamento se repete o tempo todo os protocolos do casamento pode ser uma religião ou de outra mas assim os protocolos se repetem eu entendo parece mesmo parece que tem um script né parece que todo mundo aqui tem um protocolo mas é interessante que pela visão de cada um pela cabeça de cada um a visão da passagem aqui pra terra é diferente então mesmo que os protocolos sejam os mesmos cada pessoa vai ver isso e sentir isso de uma forma tem isso também eu gosto de brincar com meus inscritos quando eu to na rua assim sabe aquela luz que fica piscando meio esquisita qual a luz a luz de poste as vezes eu fui embora tinha um monte então eu filmo aquilo lá e falo aí galera o bug na matrix a falha na matrix tá vendo tá aí então quer dizer que a gente tá mas é muito papo de ficção científica mas existe o pessoal que estuda isso então tem a galera por exemplo do design inteligente que esquece tudo isso aí que eu falei também nós somos tudo meio desenvolvido de um jeito ali jogado aqui entendeu por quem sei lá por alguém por alguma civilização superior que deixou marca em algum lugar então aí o pessoal começa a viajar nisso aí é muita viagem essa pergunta ela já é antiga na humanidade se parar pra pensar a gente vê que a matemática de tudo como você falou a condução pra que exista a vida na terra ela é perfeita né e quem configurou essa matemática pra ser quem montou a equação é pra ser perfeito da maneira que é aí tem que entrar num lado religioso pra mim é um acaso cara você acha que é um acaso eu acho não é Deus nada tem um porquê eu acho que é um acaso então você acha que você caiu aqui de paraquedas pra falar pra gente é um acaso muito bonito é um acaso legal pra caramba pode você falar qual outro planeta esse aqui não tem nenhum que seja próximo a beleza que tem na terra exatamente onde a gente tem condição de ter uma vida e evoluir pô isso já é uma grande oportunidade exatamente é o que eu penso assim e aí e aí a resposta disso e quem organizou as coisas a ciência pra que fosse possível fica a critério de cada um é que é muito triste você pensar que é simplesmente um acaso você pensar pô não teve lá um dedinho ali de um ser maior pra formar isso aí do jeito que é é então tem até os pensamentos são legais mesmo e isso é tão legal cara que um russo Kardashev ele criou níveis de civilização então ele tem um negócio que chama civilizações de Kardashev que vai do nível 1 até o nível 5 eu acho que é a maneira como a civilização lida com a energia do sistema onde ela mora onde ela vive sabe como assim a energia do sistema não entendi por exemplo a gente a nossa civilização a gente usa uma pequena parte da energia que vem da terra carvão petróleo movimento do rio movimento da água tal tem uma civilização que ela já domina todas as energias de um planeta isso aí é uma civilização do tipo 1 entendeu na linha do Kardashev nós não somos nem tipo 1 então a gente pode por exemplo a gente usa a energia que vem do núcleo da terra decaimento radiativo do núcleo não usa não usa então a gente poderia usar tem um outro nível de civilização que usa a da estrela a gente não usa a energia do sol muito pouco a gente usa a energia solar muito embrionária ainda perto do que pode ser embora a gente provavelmente use ela para existir porque se não eu tivesse sol não tinha vida é mas é que eles falam para evoluir e tal você quer dizer na tecnologia será que a gente não vai lá no sol e puxa aquela energia e aí por exemplo não precisaria usar a energia aqui na terra a gente puxa a energia do sol entendeu então existe existe esse tipo de civilização aí passa para uma outra que ela domina a energia do sistema solar inteiro por exemplo Júpiter tem energia os planetas tem por que a gente não tem como se fosse usinas trabalhando em cada planeta e mandando energia para a gente entendeu tem uma outra e aí vai evoluindo nas civilizações então Kardashev leiam que é muito legal civilizações de Kardashev e ele tem essas discussões aí cara é legal para caramba isso que legal na lua tem energia na lua tem energia tem o hélio hélio 3 está lá na lua que pode ser usado nos reatores de fusão nuclear aqui ó que é legal para caramba então assim nessa escala de Kardashev nós não somos nem tipo 1 nós somos tipo 0 ponto alguma coisa que a gente usa um pouco da energia da terra interessante cara é legal demais cara é muito legal e as como fala as variações que isso vai causando e as interpretações que isso dá é legal para caramba então leiam em civilizações de Kardashev quem quiser ler é muito legal da hora pensando nessa eu não acredito mas eu adoro ler e conversar sobre isso para mim quero que mais pessoas acreditem que exista e outra coisa também eu nem acho que por exemplo procurar eu acho que é legal para caramba na minha história lá né de eu ser astrônomo e tal eu fui ufólogo durante muito tempo ah é olha você era brother do Urandir eu era brother do inimigo dele do GBAERD quem que é o inimigo dele ele tem um inimigo cara eu trabalhei na revista UFO durante um tempo olha trabalhei na revista UFO eu fazia entrevista com potenciais pessoas aí que foram abduzidas que diziam né abduzidas tive em Varginha logo no começo um dos primeiros a chegar em Varginha tive nos círculos aqui no Paraná entendeu rolou uma desilusão no meio do caminho é isso cara assim nem é que rolou uma desilusão igual assim embora eu não acredite e tal eu acho que estudar e ler e tentar entender eu acho que é legal para caramba né ali rolou problemas com esses negócios que os caras tem esses meios aí de ganhar dinheiro que eu não concordo muito cair fora entendeu mas é a chapa do GBAERD até hoje e é legal mas procurar não tem problema cara eu gosto que procura tanto que enquanto a gente está procurando hoje por exemplo nós temos grandes antenas radiotelescópios aí no mundo que estão fazendo um projeto que vai durar acho que uns 3, 4 meses tentando ouvir algum sinal entendeu então continue assistindo sua determinação em absorver este conteúdo é admirável e em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos eu fico vendo e pensando nesses estudos grandes países Estados Unidos Japão Rússia eles investem tanto na questão espacial ou na tecnologia ou na tecnologia nuclear e a gente aqui está lá isolado de tudo isso por que isso é histórico do Brasil o Brasil nunca foi cara eu falo sempre eu falo sempre vocês não mas eu vivi numa época que era terrível o Brasil teve um negócio que atuou no Brasil durante muitos anos e isso criou um atraso de pelo menos uns 40 anos que é a chamada reserva de mercado vocês lembram da reserva de mercado? vocês não lembram não lembro hoje você está aqui com o computador da Apple então em 1989 impossível cara você ter isso impossível não ia chegar aqui nem a pau não ia chegar por que? porque o Brasil criou um sistema para defender a indústria brasileira então só valia coisa que era nacional só valia coisa que era nacional então o que acontecia? você uma medida protecionista? protecionista total então você era o dono de uma empresa você ia lá nos Estados Unidos comprava um computador desse você chegava aqui você desmontava e você criava o seu aqui no Brasil a gente tinha o Apple 2 fazer uma engenharia reversa exatamente fazer engenharia reversa então TK85 Sinclair os computadores antigos isso eu estou falando só na parte de computador mas isso aí foi aplicado a tudo tênis por exemplo Gurgel tem a ver com isso Gurgel tem a ver com isso é por que que Franca virou um negócio de produzir tênis Dharma e Aras não é da Dharma? não você não tinha Nike isso não existia isso não existia bizarro era tipo Cuba era terrível era terrível por isso que Paraguai era um negócio famoso pra caramba por que que a galera ia no Paraguai trazer Muamba que a gente chama por que? porque lá tinha então você ia lá e trazia pro Brasil porque o Brasil não tinha o Brasil criou esse negócio e isso aí qual foi o grande problema? criou mas não deu incentivo e não deu condição pra indústria crescer nesse ritmo e a indústria cresceu muito rápido cara então lá nos Estados Unidos surgiu a Apple no outro dia junto ali mais ou menos surgiu a Microsoft a IBM a Xerox a HP isso já bem depois de revolução industrial é coisa mais recente 70 80 ali quando foi esse boom tecnológico que a gente teve então nos Estados Unidos surgiram isso essas empresas tinham benefícios tinham incentivo e elas foram crescendo aqui não tinha então aqui a gente cava o que que tá acontecendo no mundo eu não sei era no máximo você ver numa revista caramba o que que é isso e tal até que veio o Collor lá na década de 90 1990 91 ele quebrou isso aí ele fez a abertura do mercado aí foi quando entrou até pegou o dinheiro de todo mundo confiscou tudo tem esse lado mas ele abriu o mercado então começou a entrar computador começou a entrar videogame cara conversa um dia telejogo não existia Atari o Atari nosso aqui não era o Atari o Atari nosso que a gente teve aqui no Brasil inclusive eu tenho um aí o Atari era o Atari há 20 anos atrás já tinha 20 anos de atraso naquela época a gente já tinha uns 20 anos de atraso cara isso aí pelo pessoal que estuda e analisa isso aí provocou um atraso uns 40, 50 anos no Brasil caraca entendeu então como você vai fazer hoje que tal os negócios tá tudo desenvolvido o mundo não parou o mundo não ficou esperando o Brasil aqui cara o problema de vocês com isso o mundo seguiu começou a desenvolver coisas Japão lá arrebentando né Japão Índia até Índia né cara Índia China a China ela teve mais ou menos a mesma coisa só que na China como é um regime diferente os caras vão lá você vai fazer isso aí tá aqui toma dinheiro e foi desenvolvendo e a China tem um negócio que o chinês ele pega um negócio ele não pega pra fazer durante 4, 5 anos o negócio dele é longo prazo é 30 anos 50 anos então é um plano de desenvolvimento mesmo que tem na China e isso aí atrasou demais o Brasil cara então como que nós vamos agora entrar por exemplo fala do mercado espacial sim como que hoje nós vamos pegar e construir um foguete cara pra que cara já tem aí milhares hoje tem milhares de empresas que constroem foguete porque que o Brasil em 2022 vai resolver construir um foguete você vai ter que testar o motor você vai ter que fazer lançamento sem nada pra testar pra ver o que acontece mas não tem nenhuma vantagem de ser detentor dessa tecnologia lógico que tem então mas mesmo atrasado não deveria começar então mas aí você precisa ter o país o governo e tal focado nisso focado nisso aí por exemplo pega a China a China cara ela é um país totalmente independente na questão espacial de qualquer outro ela faz o foguete dela ela faz o satélite dela ela tem um sistema de GPS dela chamado Beidu funciona bem pra caramba entendeu ela tem a estação espacial dela os astronautas dela treinados por ela lançados por ela resgatar tudo ela faz tudo dela autossuficiente toda autossuficiente por isso que ela não tá nem aí pro mundo cara cara não tô nem aí eu tô aqui levando minha vida cara eu tenho meu satélite ninguém mexe nele eu tenho meus astronautas eu tenho meu foguete eu tenho minhas armas vem mexer comigo minhas bombas eu tenho minhas bombas nucleares aqui também escondido aqui que ninguém sabe onde tá mas eu tenho aí então ela criou esse sistema aí total agora a gente cara o que vai fazer agora vai começar então é uma uma hora tem que começar é um gap muito grande que aconteceu entendeu isso vem dessa história do Brasil aí que passou por o governo militar e tudo que os caras queriam reter não tudo tem que ser Brasil já vem lá de trás colonização vem sempre ah o petróleo é nosso que não sei o que vamos guardar não só pode ser coisa brasileira vai comprar caneca não vai comprar essa caneca por que? você tem que comprar a caneca do cara que é brasileiro aí você compra a caneca do brasileiro você vai pegar a asa dela quebra caramba cara lembra? CCE CCE é o maior exemplo disso lembra? CCE conserta conserta estraga não lembra nunca teve equipamento CCE então CCE é isso a CCE era uma empresa brasileira você ia lá e ia comprar um aparelho do CCE você chegava em casa ligava ele ele quebrava era isso era terrível e o Gradiente era nacional também tudo dava problema e aí você pega a gente está falando disso que é coisa que a gente pegava quando você transporta isso para um sistema todo cara tecnológico aí lógico é que teve uma Embraer da vida que deu uma destacada mas aí mais por causa do Ozeira e Silva que era um cara que tinha uma visão e foi e tal então começou até algumas coisinhas só mas o resto a gente ficou nesse atraso gigante mas chega nessa época pandemia guerra qualquer outro problema que sai da zona de conforto você está fudindo igual pandemia a China tinha a vacina lá quanto tempo antes da gente a gente ficou aqui nessa vou comprar daqui vou comprar de lá teve o governo que cagou e aí a gente ficou dependente de uma vacina que chegou daquela forma que ninguém sabia se ia funcionar ou não então por que? porque não tem investimento porque nunca a China pensou e não só a China vários países do mundo sabiam que em algum momento ia ter uma pandemia então existe um negócio que chama laboratório de nível 4 tem alguns espalhados pelo mundo esse laboratório de nível 4 o que ele faz? ele cuida de vírus altamente perigosos entendeu? e que podem causar pandemia ebola arena vírus entendeu? que é um vírus fudido que tem aí também covid o coronavírus entendeu? são cuidados nesses laboratórios então os pesquisadores ali se você perguntar pra qualquer um vai ter outra pandemia o cara fala vai ter outra pandemia vai ter outra a gente não sabe do que é mas vai ter outra pode ficar tranquilo eles também não sabem eles também não mas pelo fato do mundo hoje tá tudo conectado será que eles que não soltam a pessoa viajar não é será que eles não fabricam não fabricam isso aí não tem provocada isso aí já provaram que é do que pulou lá do bicho mesmo por quê? por conta disso também ah vamos lá fazer um tour lá na vamos fazer uma tour nela na Amazônia vamos cara aí você tá lá passando de repente tem um bicho olha que bichinho bonito aí tem um vírus ali que você não sabe aquele vírus pulou pra você acabou cara pode ser um vírus que é desconhecido ainda tanto que tem grupos hoje eu tenho até amigo que tá no meio da selva do Camboja sabe aquele SASE pegando bichos de tudo que é tipo e vendo se aquele bicho ali não tem um vírus que pode pular pro ser humano em qualquer momento porque esse negócio virou né isso aí aí agora por exemplo o Brasil agora tá construindo esse laboratório de nível 4 ah não tinha até então fica onde isso aí tá ali do lado em Campinas ali do lado da Unicamp entendeu então já já entraram pra isso aí e usina de Angra existe ainda como que é usina de Angra existe né mas é mas ela tá parada né não tem eficiência não tem quer dizer se você entrar numa guerra o Brasil tá fudindo o Brasil é pacífico não tem bala pra trocar durante uma semana não tem nada né cara a gente é mas a gente é pacífico estamos isolados aqui também né deixa mais aqui quieto isolado isolado nem tanto não isolado não estamos não mas é tem essa linha pacífica né não mas isso aí é um problema sim você não desenvolver o Brasil cara ele não desenvolveu tecnologia então por exemplo ah olha que legal o Brasil vem a gente é o maior produtor de grãos do mundo sim a gente não podia ser o maior produtor de comida cara porque a gente vende o grão pra depois comprar a comida é porque que a gente não faz a comida aqui porque não tem indústria exatamente porque não tem a tecnologia e cada vez mais o governo trava todos os processos impostos tudo mais você quer quer ter uma indústria você tá fudindo é esse o negócio no final das contas a indústria ela ganha menos do que os intermediários né você parava pra pensar é isso mesmo então o que que acaba a gente acaba cedendo matéria-prima então o Brasil tem a maior a maior mina de ferro do mundo é no Brasil Carajás aham o que que a gente faz pega o ferro e vende pra China e o tal do nióbio entendeu aí também a maior mina de nióbio do mundo é no Brasil em Araxá ali ué entendeu o que que nós vende também entendeu eu lembro que o Bolsonaro falava muito desse tal do nióbio eu não sei o que que foi feito com isso daí alguma coisa aconteceu cara sim aí no no com o Marcos Pontes né o Marcos Pontes que virou ministro da ciência e tecnologia dele eles criaram o único astronauta brasileiro o único astronauta brasileiro isso aí ele tipo uma lenda né eles criaram aí uma 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 tipo agência nacional que que mexe com o nióbio essas coisas todas pra arrumar aplicações pra ele tudo pra já fazer coisa no Brasil entendeu pra não ficar só vendendo o nióbio né o nióbio ele é muito importante pra principalmente coisas que trabalham em alta temperatura então um alguma coisa em alta temperatura foguete não poderia ser foguete tubeira de foguete vai nióbio só que é porque o pessoal acha que a tubeira toda é feita de nióbio mas não é não o nióbio ele é umas gotinhas que você coloca como se fossem umas gotinhas porque é uma liga né sim você o nióbio ajuda a dar resistência pra uma liga então você tem uma liga lá de ferro você coloca nióbio ela fica resistente a temperatura resistente a pressão e coisa assim então o pessoal usa nióbio em ligas que vão em tubeira de foguete em motor de avião em coisa de alto forno sabe esses alto forno dessas indústrias siderúrgicas e tal tem nióbio ali porque ele é muito resistente ao calor mas ele faz parte de uma liga metálica ali no final das contas que tá fazendo parte de tudo mas então o Brasil pode vender igual ele vende o minério de ferro ele vende a pelotinha que a gente chama o minério lá na China e depois nós vamos lá e vamos comprar o negócio da China cara porque ele não faz aqui entendeu então é essa que é a questão a gente acaba sendo um cedendo matéria-prima e acaba que a nossa indústria não desenvolve será que isso é legal eu não acho mas foi as decisões foram tomadas ao longo da história o seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável Sérgio quantos anos tem a Terra? tá certo tá certo cara então quantos anos tem a Terra a gente sabe fazendo medidas de vários lugares aliás até um mês atrás a revista Science trouxe uma matéria toda vários cinco ou seis artigos sobre as amostras que a gente pegou num asteroide das coisas assim mais fantásticas que a gente já fez trouxe a amostra analisou ela no laboratório então assim a Terra pela pela análise que a gente faz das rochas que a gente tem ela teria ali 4.56 bilhões de anos como que a gente faz isso pega rochas primeiro né pessoal primeiro que muita gente acha assim ah mas é qualquer rocha que eu pego aqui na esquina da minha casa não cara entendeu por isso que geologia ela é uma ciência igual o Rodrigo por exemplo ele não vai procurar um copo usado vou falar aqui de qualquer jeito um copo usado na última ceia aqui em sei lá em diadema ele sabe que não vai estar ali ele vai procurar no lugar certo a geologia é do mesmo jeito existem terrenos na Terra porque a Terra também é um planeta vivo então isso é muito difícil da gente encontrar rochas muito antigas os dois principais locais é na Austrália e no Canadá onde tem os terrenos mais antigos do planeta estão lá a gente analisa uma rocha que ela tem ali dentro dela um mineral chamado zircão e aí fazendo medidas de datações que não é o carbono 14 que é o carbono 14 para a galera entender eu já expliquei isso lá no inteligência no inteligência também o carbono 14 ele serve para coisas vivas e tal a gente está falando da idade da Terra então é rocha a rocha ali não vai ter carbono 14 jamais entendeu mesmo que o carbono 14 ele tem um limite ali ele vai 10 meia-vidas uns 50 mil anos isso aí nós estamos usando outros métodos urânio tório alumínio microscópios de varredura coisa assim de último mundo analisando essas rochas a gente chega nessa idade entendeu não é uma pessoa só que analisa são várias você espalha essa rocha pelo mundo todo e aí o que aconteceu quando as amostras do asteroide chegaram aqui na Terra isso que é legal para caramba que veio a amostra de um asteroide um asteroide é um objeto que não teve interação com nada ele está vagando aí pelo sistema solar desde que o sistema solar existiu ele fica vagando por aí nós pegamos uma sonda a sonda foi lá com uma colherzinha tirou 5 gramas de amostra são essas 5 gramas que estão mudando várias coisas aí que a gente olha que legal que é a ciência essas 5 gramas estão mudando muita coisa que a gente pensava antes principalmente com a questão da origem da água entendeu já está mudando a nossa cabeça vários modelos diferentes estão surgindo quando a gente trouxe essa amostra e mediu ela em laboratório usando os mesmos métodos todas as cidades aí bateram entendeu então analisando essas rochas aí a gente chega nessa idade tanto do sistema solar 4.57 4.56 e da terra também você disse que o carbono 14 não serve para isso porque o carbono 14 é para coisa que viveu matéria orgânica isso e aí é com o carbono 14 que a gente mede idade por exemplo de osso dinossauro depende muito porque assim o carbono 14 de novo ele consegue medir coisas até 50 50 e poucos mil aliás com 50 já é muito difícil porque vai ter muito pouquinho entendeu então assim não dá para chegar no que é os dinossauros então como é que a gente sabe a idade dos dinossauros outros métodos outros métodos tem vários outros métodos entendeu muitos outros não é só o carbono 14 é para a matéria orgânica agora você tem alumínio você tem toda aquela cadeia ali de elementos radioativos que a gente chama que são os isótopos radioativos porque o urânio por exemplo se eu deixo o urânio aqui vai passando o tempo ele vai decaindo que a gente chama por radiação foi assim que a Corrie descobriu até morreu coitada porque ela ficou exposta ali aquela radiação o tempo todo e não aguentou então você pega o urânio trabalhar em mina de urânio por exemplo é uma das coisas mais terríveis que tem o pessoal morre tem câncer rapidamente tudo não só de urânio mas de outros elementos então esses elementos eles tem uma meia vida ou seja passado um determinado tempo a quantidade dele cai pela metade depois cai pela metade da metade e assim vai caindo vai decaindo então tem elementos por exemplo que a meia vida dele é 200 milhões de anos tem elemento que a meia vida é trilhão de anos também não vai servir concorda que não vai servir porque o lance é o seguinte pra galera entender isso imagina que você quer medir essa mesa aqui o que você vai usar pra medir ela? carbono 14 não eu essa mesa aqui medida medida medir o comprimento da mesa régua ah tá pra você que estivesse falando de idade essa mesa aqui eu ia só perguntar pro cara que fez mas uma régua você pega uma régua você tá sendo criacionista isso exatamente isso mesmo se você pegar uma régua de 30 centímetros você consegue medir essa mesa tá sim vai dar trabalho mas dá agora São Paulo ao Rio dá pra medir de régua? ó teoricamente se tiver muito tempo dá mas você concorda que vai começar a ter muita que a gente chama de incerteza porque você vai pegar 400 quilômetros com régua de 30 centímetros vai fazer merda fazer merda a gente chama de incerteza é um nome bonito entendeu? então é exatamente isso você tem que ter cara o equipamento você tem que ter a coisa certa pra medir aquilo que você tá querendo medir então por exemplo o carbono 14 não serve pra medir uma rocha de milhões de anos um elemento que tem trilhão de anos de decaimento também não serve então eu tenho os métodos específicos pra cada uma dessas coisas isso aí é estudado isso aí não foi ah não joga aí que vai fazer não existem vários métodos pra medir a idade dessas rochas entendeu? então é por aí que acontece tá é quando eu conversei com o Marcos com o Eberlin ele tava falando ele falou uns bagulhos que no dia eu até falei caraca isso daí parece quando os caras falam que encontram sereia não sei o que porque ele tava falando que encontraram um antes de falar do tecido deixa eu só falar uma questão rápida aqui vai sobre isso é o complemento dele aqui com relação tudo que ele falou é o que eu falo também até teve uma coisa que você falou do carbono 14 que eu disse talvez eu não me expressei bem mas eu nunca falei algo do carbono 14 diferente do que você tá falando quando eu falei de meia vida é porque geralmente quando a gente vai fazer perguntas o carbono 14 ficou como o método mais famoso quando as pessoas perguntam sobre data até respeito de carbono 14 o leigo ele não sabe nada de urânio joga na cara no teu caso lá quando você usa carbono 14 porque a gente tá falando eu uso trabalho quando eu falo eu trabalho com carbono 14 só que eu não sei fazer essa medição alguém faz eu pego a peça e não é só o carbono 14 não lá no IPEM a gente trabalhou com termoluminescência que é um outro método de datação que eu uso pra cerâmica a gente usa o carbono 14 na cerâmica e que circunstâncias se eu tiver na cerâmica algum material orgânico misturado nela ali em quantidade suficiente isso é um pouco complicado na minha área porque embora estão agora surgindo alguns métodos de carbono 14 não destrutivos eles ainda são muito novos com resultados não tão precisos e estupidamente caros dá um negócio assim eu quero ver quanto que dá essa garrafa aqui mesmo no IPEM eu fico meses na fila pra espere um lugar no reator pra poder datar a cerâmica você tá entendendo? então quer dizer não é um negócio que eu chego lá assim mede aí pra mim não é caríssimo e até que que tem essas novas técnicas não destrutivas o carbono 14 você precisa destruir o material pra poder fazer a medição e aí eu vou tá destruindo o material arqueológico é complicado não é muito bom né não é muito bom você tá entendendo? eu tenho lá um por exemplo os pergaminhos do mar morto ali dá pra usar o carbono 14 só que eu vou destruir um pergaminho bíblico de dois mil e e tantos anos não vou fazer isso então na minha área ele é usado com parcimônia tem um outro problema não é só a questão da destruição você tem que ter uma quantidade de elemento base pra datar quando eu datei lá no IPEM não com o carbono 14 mas com a termoluminescência o tijolo babilônico a gente teve que fazer uns 20 buracos no tijolo que a gente furava e toda uma técnica tinha que furar na câmera escura no caso do da termoluminescência tem que furar numa câmera escura porque não pode ter entrada de ar e tudo e tal levar pegar aquele não contamina a amostra não pode contaminar a amostra aí a amostra contaminou aí eu tive que voltar pro fim da fila esperar olha ficou mais de ano pra ser esse artigo acadêmico e depois que faz aquilo tudo e tal aí às vezes pegava a amostra não contaminava ela não tinha não tinha quantidade não tinha quartos às vezes tinha quartos não tinha quantidade então são poucas esses estudos assim e sempre que eu tô em público o pessoal faz a seguinte pergunta escuta mas e os milhões de anos que o carbono 14 dá pra terra aí eu corrigindo a pergunta eu falo assim o carbono 14 nunca vai dar milhões de anos nunca a meia vida do carbono 14 5.730 anos é a meia vida dele aí eu falo a partir disso talvez foi aí que deu a confusão de achar que era 50 e 50 eu falo a partir dos 7.730 anos o que sobra de carbono vai sendo cada vez mais difícil datar cada vez mais difícil e a única diferença da resposta que até acho que aqui também eu falei da minha pro Marcos é que se chegou a 50 mil anos eu levei o limite máximo de 30 mil por que que eu levei 30 ele tá levando 50 porque assim é muito mas muito difícil você achar resíduos de carbono pra chegar a datas acima de 30 mil anos 50 mil anos só pro pessoal entender seriam 10 meia vidas 10 meia vidas então assim ou seja a cada meia vida cai metade então metade metade da metade metade da metade exatamente e o único ponto que eu apresentei em público que eu fui rechaçado até por alguns ateus é que carbono 14 não data milhões de anos ponto eu nunca fui contra carbono 14 nunca usei a única explicação que eu dei foi essa que é exatamente o que você tá dando aqui e a única questão que eu apresentei além de tudo isso que a gente tá falando é que o carbono 14 às vezes a gente tem que cuidar porque dependendo do laboratório da contaminação de amostra nós usamos na arqueologia vários cruzamentos de datas seriação a gente usa seriação estratigrafia várias coisas há um espaço pra dúvida e o segundo ponto com relação a idade da terra biblicamente falando você tem como trabalhar um modelo de uma terra antiga porque fala assim no princípio o criou Deus dos céus e a terra a terra por ela sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas não fala ainda da criação e já tinha terra sem forma e vazia já tinha água e dependendo como você lê o texto bíblico parece que esses elementos a água e a terra estão antes da semana da criação então alguns teólogos falam o seguinte eu não vejo problema de trabalhar com uma terra antiga aí vou fazer só interromper nesse ponto eu fiz um vídeo outro dia porque nós descobrimos que muito provavelmente a água olha só olha só pessoal como que essas coisas o pessoal foi lá encheu de comentário achei legal pra caramba o pessoal acha que eu fico puto eu não fico puto com nada disso descobriram que a água que provavelmente vem dos asteroides e tal olha só ela existiu muito provavelmente antes da formação do sistema solar e aí o pessoal olha aí a bíblia tá certinha porque fala esse ponto aí repete aí que você falou exatamente o gênesis que vinha antes da formação olha só que legal então biblicamente o Marcos discorda de mim nesse ponto e ele sabe que a gente tem essa posição aqui não tô aqui sendo traíra quando o Marcos tava aqui eu não falei não é porque naquela hora eu deixo ele falar e o Marcos tem a argumentação dele também e eu respeito muito o Marcos o Marcos é um cara sério você tá entendendo mas biblicamente eu tenho essa questão com o texto hebraico que é o que eu tô colocando aqui então você perguntar pra mim assim agora eu quero ver a opinião de vocês Rodrigo qual a idade da terra eu falo eu não sei discutir questão geológica porque eu vou chamar de rocha o que é pedra e vou chamar de pedra o que é rocha aí acabou aí é treta aí eu vou chamar de francisco entendeu porque não é minha área não é minha área e aliás é até bom a galera também entender já que ele tá falando aqui arqueólogo não é paleontólogo e nem geólogo e nem geólogo eu explico assim eu não sou Jurassic Park eu sou Indiana Jones com as pedras pendurando chicote exatamente é outra coisa dá umas porradas é exatamente Jurassic Park eu acho legalzinho eu assisto muito legal mas não é nada eu nunca escavei dinossauro nem nada não tem nada a ver não sei bolufas de dinossauro nem de T-Rex nem nada eu sei de Jurassic Park obrigado por fazer parte desta jornada de aprendizado assista a outro vídeo relacionado para expandir ainda mais o seu conhecimento